Frequentemente escassa, mas às vezes torrencial, a água forma paisagem e é responsável por alguns dos mais deslumbrantes espetáculos da vida selvagem. Esta é a história do bem mais valioso da África e de muitos dos lindos, fascinantes que ela cria. A fonte de toda a água doce da África são as nuvens de chuva que se formam nos oceanos quentes que cercam o continente. Caindo na terra, seu destino é incerto e controlado por ventos caprichosos. São as terras altas da África, os montes e as montanhas que recebem a maior parte dessa carga preciosa. Os acidentes da terra, as depressões e os vales primeiro canalizam o fluxo da água. Aumentando em volume e em força, a água passa a assumir o controle, abrindo seu próprio caminho. Estas são as cataratas de Vitória, no Zimbábue. A maior cortina de água isolada do mundo. Uma pequena maravilha. As tribos locais a chamam de a fumaça que troveja. A fumaça que troveja. A CIDADE NO BRASIL Com milhares de cursos d'água canalizados num único rio poçante, as águas se tornam seu próprio arquiteto natural. As pedras se acumulam no leito do rio, tornando as cataratas ainda mais altas, as gargantas mais profundas. Esse curso d'água tem um nome, o rio Zambese. Quando a terra se torna mais plana, o rio se transforma numa fronteira de oportunidades. As águas são mais calmas, mais quentes e ricas em oxigênio e minerais dissolvidos, ingredientes cruciais para a vida. A pesca é muito boa. O corromorão africano foi feito para perseguir bagres. Os peixes também constituem a dieta principal do povo local, os tocaleia. De sua fonte a mais de mil quilômetros, as águas do Zambese agora estão domadas, mansas e suficientemente ricas para manter a vida. O Zambese é um dos quatro grandes rios que se originam na África Equatorial e se estendem como artérias gigantes pelo continente. Claro que o Zambese é um dos quatro grandes rios que se originam na África Equatorial e se estendem como artérias gigantes pelo continente.